o pessoal mostrando aqui chegou a uns dois dois três dias atrás chegou um caminhão de esterco aqui esterco de curral esterco puro esterco muito bom né vem um caminhão cheio daqui a carriola já acabamos de esparramar uma boa parte da da estufa do sistema protegido que é chamado né que a gente vai mostrar que a gente mostramos as etapas dela pronta não é pra vocês aqui ó mas tudo uma estufa de 35 metros de comprimento por sete de largura e aqui mostrando aqui que a gente está usando esse esterco de curral que é o melhor esterco que tem é onde as plantas se sentem à vontade com todos tipos de nutrientes pra pra tá fortalecendo e hortaliça na verdade é o que a gente vai estar plantando aqui a gente vai por cheiro verde rúcula é salsinha cebolinha alface folhosa mostrando aqui para vocês logo após o término né desse de 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 estar esparramando este esterco que na verdade vocês podem observar aqui é a gente não conseguiu colocar muito porque um caminhão foi pouco para essa estufa então nós fizemos uma linha imaginária onde essa linha é depois com uma tobata que é um equipamento motorizado que faz é o que faz a que bate esse canteiro é move remove a terra com um com esterco na verdade incorporando né é incorpora a esterco mais a terra é que é o que a hortaliça gosta nem aqui está aqui a estufa ela não é coberta por plástico não é coberta por plástico mas é uma tela israelense que ajuda no desenvolvimento da planta então estão mostrando aqui pra vocês ó que é o esterco a gente precisa terminar vai ser quatro é canteiros dividido com uma divisória dessa porta aqui desse portão no meio que vai ser o nosso corredor aqui e aqui a gente bate com a tobata pode ser com um enxadãozinho faz o plantio é de semente em bandeja e após esse plantio a gente transplanta essas mudas para o canteiro então olha aqui que bacana que tá ficando uma baita de uma estufa uma estrutura metálica que é de dar inveja bem feita está aqui pra vocês pessoal